Começa Malu Fala alto Malu Uma 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 Da Vovó Vamos ver, faz outra frase agora. Não, amor. Vamos fazer outra frase? Vamos fazer uma Uma frase para Para a vovó Nini e para a vovó Ayrton. Vamos? Uma 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 A I I I I Tom E E... Ba... Ba... E... 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 Fa ou eu já sei ler Fa Fa eu já sei ler Sem vergonha